Nós recebemos, há dois anos atrás, essa BR-101 totalmente paralisada, todos os três lotes. Retomamos a BR, já inauguramos o que a gente chama de eixo norte, ali do município de Rio Largo, até a fronteira com Pernambuco, essa já está toda duplicada até Recife. E agora, essa obra, esse lado de cá, tomou volume, ministro Walter. Nós estamos vendo obras históricas saindo do papel em Alagoas. Maurício, meus parabéns, o seu trabalho nesses dois anos de ministério foram fundamentais para Alagoas. Graças aos nossos ex-ministros, Maurício Quintela e Max Beltão, a gente teve um olhar um pouco diferenciado aqui para a região nordeste e, claro, sem o apoio do governador, isso seria impossível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto